13 anos, 13 anos, muito jovem, Galvão foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Aqui eu vou abrir só um parênteses, não sei se você sabe disso. No Brasil, desde a sua descoberta, até pouco tempo atrás, quando não existiam as grandes universidades, os pais, que queriam que o seu filho fosse muito culto, falasse línguas, dominasse as ciências, antropologia, filosofia, mandava o filho para onde? É, para o seminário. Não tinha faculdades que chegavam aos pés do seminário. O seminário era rigorosíssimo, tinham matérias e mais matérias, aula e mais aulas, e uma disciplina austera. Aí os pais mandavam os filhos para lá, muitos faziam os cursos todos, e quando chegava na hora, você vai ou não vai? Aí ele falava, não, não vou, porque eu não vim para ser padre, eu vim para estudar. Aí depois que o seminário foi, remodulando, e hoje, muito diferente daquela época, mas só acolhe quem realmente tem a vocação sacerdotal. Mas nesta época, era para estudar, e também quem quisesse ser padre, né? Ele ficou encantado pelo seminário, e sonhava em ser padre jesuíta. Mas na perseguição anti-jesuíta, liderada por Sebastião José de Carvalho, quem é esse? Você sabe quem é esse, talvez não saiba o nome. É o famoso Marquês de Pombal. A gente estudou isso na escola, né? Aquele tal Marquês de Pombal, ele não queria jesuíta, e acabou com o jesuíta. Galvão corre e vai para o convento franciscano, em Taubaté, que foi um conselho do seu pai. Não vem embora para casa não, Galvão. Vá para outro seminário, onde não tem perseguição. E ele foi. Aos 21 anos, 15 de abril de 1760, Galvão desistiu do futuro promissor. Ele disse para o pai, olha, eu não quero continuar os seus negócios. Eu não quero ser capitão maior da vila. Eu escolhi servir a Deus. O pai, assim, apoiou, a mãe também apoiou. E ele se tornou noviço no convento de São Boaventura de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Gente, eu estou contando a história dele, isso eu não faço muito. Eu conto a história por cima. Mas eu acho muito interessante você ouvir a história de um santo, que não se passa na Europa, que não se passa... Mas se passa aqui, ali no Rio, ali em São Paulo, ali perto. Você é alguém que esteve na nossa realidade. Quando ele resolveu ser noviço, eles perguntaram para ele, qual o nome que você escolhe? Ele escolheu. Eu quero o nome de Antônio de Santana. Antônio, por causa de Santo Antônio. E Santana, quem é Santana? É a mãe de Nossa Senhora, é a avó de Jesus. A mãe dele era devotíssima de Santana. Conta-se que ela tinha na casa um oratório maravilhoso, de uma Santana sentada com Maria em pé, e que ela emprestava para que as famílias rezassem. Ela tinha um ciúme danado da imagem, mas ela falava, empresto se rezar. E ele viu e ele gostou dessa devoção. Por isso que é Antônio de Santana, Galvão. Bonito. Não é Galvão Antônio de Santana. Isso aqui eu não sabia, eu estudei. Porque poderia ser Galvão Antônio de Santana. A gente ia falar, São Galvão Antônio de Santana. Por que que Antônio de Santana é Galvão? Porque ele se colocou por último. Eu quero ser um pouco de Antônio, eu quero ter o gosto da palavra de Ana, e se Deus acolheu Antônio, e se Deus acolheu Ana, que ele acolhe também Galvão. Antônio, Santana. Não é bonito essas coisas? Se a gente não escuta, a gente não sabe. Ah, é maravilhoso. Tem uma lógica espiritual nessas coisas? E aqui eu já vou abrir um parênteses. Será que a gente faz assim? Deus, Jesus, o Espírito, Maria, nosso nome. Ou, nosso nome. Deus, Jesus, Maria. Você entendeu porque o negócio não funciona? Aí o pessoal falou, Padre, por que que hoje em dia não tem tanto santo como antigamente? Você quer que eu responda? O Padre responde. Você quer? Você quer? Precisa responder, meus irmãos. Olha a vida daqueles que eram todos de Deus, e olha o mundo de hoje como nos distrai. Como nos distrai. Dom José Belvino, muito cômico, né? Ele é muito engraçado. Aí, numa das suas vidas no seminário, ele falava para nós assim, É... Ser seminarista, na minha época, muito mais fácil do que ser seminarista na época do CES. Quando a gente ia na barraca comprar jornal, só tinha jornal. Passou uma época, começaram as revistas meio picantes, que vinham a faixa preta, e só aparecia o rosto. A sua imaginação imaginava. Hoje em dia, você não precisa nem imaginar. Chega na banca e olha. Você vê tudo e algo mais. E Dom José, no seu jeito, ele não está falando mentira nenhuma. Aquilo que antes era escondido, era vergonhoso, era proibido, hoje em dia é muito, e para muitos aplaudido, incentivado, e muitos querem ser aquilo. Eu li um dia desse, nesses sites de notícia, que vão começar em breve, daqui a pouco vira faculdade, universidade, mas ainda não. Mas vai começar em breve, em São Paulo, curso profissionalizante, com carteira assinada, para striptease, masculino e feminino. Eles vão ensinar técnica. Aí eu queria falar, e vai me dizer que já não sabe. Aí você precisa ensinar, essas coisas. Para você ver que aquilo que deveria, tem gente falando, o que você quer dizer? Eu quero fazer strips. Eu quero dançar polidense, pelado. Eu quero, imagina sendo um polidense, gente, pelo amor de Deus. Na época de Galvão, era muito mais fácil, ser de Deus, porque não tinha, essas distrações. Hoje se tem distração, demais. Você na sua casa, você vai mudando o canal, conforme, acabou a hora, conforme quem estiver na sala, sua cara queima, meu irmão. Porque o que vai aparecendo ali, parece com uma pornô chanchada. Você não sabe se você troca, aí você vai trocar o canal, ao invés de trocar, você aumenta, aí os vizinhos começam, opa! Santo Antônio, Santo Antônio, Galvão, rogai por nós. Tem que rezar, senão o negócio não vai. Então hoje em dia, a gente é muito, né? Antes tinha isso, eu ia na catequese. Quem quer ser médico? Eu. Quem quer ser advogado? Eu. Quem quer ser veterinário? Eu. Quem quer ser professor? Eu. Quem quer ser padre ou irmã? Tinha uns dois lá. Eu. Hoje em dia, eu parei de perguntar muito, por quê? Além de no ter o eu, eles falam assim, ui, ui, ui. Se Deus escolher ela no ventre, meu irmão, o negócio está feio. Mas por que isso? Não é que não existam vocações santas, de padres, irmãs, missionários. Não é isso que eu estou aqui dizendo. Eu estou dizendo que o mundo hoje, tem um fascínio tão grande, que muitos sonham ser tudo, mas pouca gente sonha em ser santos. A gente chora por tudo, mas não chora porque cometeu um pecado mortal. Chora com medo de tudo, mas não chora com medo de ir para o inferno. Você está me entendendo onde eu quero chegar? As coisas espirituais estão. Então Antônio foi criado aí. Então eu quero se chamar Antônio de Santana. Galvão. Fez sua profissão solene, 16 de abril de 1761, assumindo o voto de defender o título da Imaculada da Virgem Maria. Qual que é o título? Imaculada Conceição. Aqui já tem o Espírito Santo. Porque se você não sabe, em 1761, não se tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Então antes daquilo que a igreja colheu, ele já colheu no coração. Essa data é importante. 11 de julho de 1762. Galvão foi ordenado padre. Transferido para o convento São Francisco em São Paulo, onde continuou os seus estudos. Durante a sua jornada do Rio de Janeiro para São Paulo, fez uma parada em Guaratinguetá, para celebrar a primeira missa na igreja, onde ele foi batizado. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Naquela época, um cargo, só para aqueles mais confiáveis. O pessoal foi muito criativo, lá no Santuário Frei Galvão, aqui em Divinópolis, que o pessoal da acolhida, fez aquele jalequinho, de acolher as pessoas, e no jaleco tem um coração, mas o coração é o símbolo de uma chave. Aí quando eu vi, eu não vou mentir para vocês, eu não conhecia essa passagem dele, eu falei, por que escolheu uma chave, justo para ser o símbolo do jaleco? Aí eles me deram uma, uai padre, o pessoal muito carinhoso, uai padre, o senhor não sabe, que Frei Galvão, era o porteiro do convento, aí eu, ah, por causa disso, ah, mas na verdade, se essa parte eu não tinha estudado, achei muito interessante, porque a chave, nós precisamos ter controle sobre a nossa chave. Por que que hoje em dia, tantas pessoas sofrem? Porque abre a porta do coração para qualquer um. Quando deveria trancar, está aberta. Quando deveria abrir, está trancada. Galvão tinha essa maestria, que ele era o dono da chave, do convento. Ele abria para quem devia, e lá da porta ele já despedia, quem não era, ou iria acrescentar, naquele monastério. 1770, foi convidado para fazer parte, da Academia Paulista de Letras, chamada Academia dos Felizes. na segunda sessão, todo lugar tem aqueles críticos. Conta a história que havia um, lá da Academia Paulista de Letras, que olhava para Galvão assim com, não com dó, mas pensando assim, um frade, para fazer parte da Academia Paulista de Letras. um frade, Antônio, de Santana, Galvão. E Galvão sentiu que ele foi um pouco assim, sabe como? Aí na segunda sessão, deram-lhe a palavra. Galvão ficou de pé, e recitou, de cor, em latim, 16 peças, de poemas, com todas as nuances perfeitas, que ele fez em homenagem a sua mãe, a devoção, a Santana. Ele recitou uma, as pessoas perguntaram, mas você decorou uma? Ele falou, não, eu sei mais 15. Aí alguém falou assim, duvido, ele recitou, 16, textos, poemas, em homenagem, a Santana. E se diz que esse mais crítico, achou tão bonito, que naquele dia, ele se tornou um devoto, de Ana. Ficou também devoto, da mamãe, de Jesus. Gente, não está faltando gente assim, no nosso meio? Bons advogados, excelentes juízes, médicos de sucesso, policiais de autoestima, para que lá onde eles trabalhem, seja um instrumento de Deus, onde Deus quer usá-los. Que bobagem que é? Não é uma bobagem, essa palavra eu usei pesada, saiu sem querer, não é bobagem. Mas que preconceito que é esse? Pre-conceito, que está antes de saber, que Deus só usa, para evangelizar padre e irmã. Quem falou isso, meu irmão? Deus usa você, onde quer que Ele tenha colocado você, na sua situação, na sua profissão, seja que profissão você tiver, onde quer que você esteja, atenda com alegria, ajude o que pode ajudar, fale palavras boas, seja simpático, seja amigo, seja um profissional de sucesso, seja top, top 5 para você, seja top. Quando alguém olhar, fala assim, nó, você está nas alturas, aí você diga, busquei, em primeiro lugar a Ele, e tudo mais Ele me acrescentou. Santa Edith Stein, filósofa, alemã, sapientíssima, estava cursos, palestras, viajou vários lugares, levando a palavra, uma mulher inteligentíssima, andava impecável, alguém falou, eu falei, Edith, como você consegue, preste atenção, ser profundamente religiosa, e ao mesmo tempo, tão aplaudida, tão ovacionada, tão desejada, tão escutada, ela disse, é simples, cada palestra que eu faço, cada congresso que eu prego, cada ensinamento que dou, e recebo no final uma rosa, eu pego aquela rosa, e coloco num vaso, ao lado da minha cama, na minha casa, no final do mês, eu pego todas aquelas rosas, faço um buquê, levanto para o céu, e diga, são tuas Senhor, porque tu me deste, e eu as devolvo, isso é uma santidade, que não abre mão, da cultura humana, da reflexão humana, da competência humana, de quem é bom, naquilo que faz, eu gosto, e admiro, pessoas que se dispõem, a fazer algo, e fazem direito, e fazem bem feito, e fazem com maestria, e vou chegar ainda lá, porque essa pessoa, pode ser você, fazer algo, que na sua área, ninguém faz melhor, é para você chegar lá, e quando alguém falar, como que você consegue, você diga, eu busquei, em primeiro lugar a ele, e ele me acrescentou o resto, eu já fui humilhado hoje, Deus, é assim meus irmãos, é isso que nós precisamos, é esse caminho, que nós precisamos trilhar, porque tem muita gente, que não tem religião, que não reza, que não crê, que não busca, que está fazendo muito sucesso, é preciso você colocar lá em cima, aqueles que são de Deus, para que quando você brilhar, você seja como São Paulo, eu sou um vazio de barro, mas eu trago um grande, tesouro, Papa Francisco, nos conquista a cada dia, quando ele chegou no Brasil, quando ele estava falando, o que ele disse? ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, Jesus Cristo, é isso que nós devemos oferecer, para o mundo, e mesmo que tenhamos ouro e prata, ouro, colocado para a sabedoria, é areia, prata colocada para a sabedoria, é lama, Maria, é mãe, Mater Sapientiae, mãe da sabedoria, quem é a sabedoria? Jesus Cristo, a sabedoria se fez carne, encarnou entre nós, então isso é preciso, e Calvão, trilhou, esse caminho, 1769, a 1770, ele foi confessor, no recolhimento de Santa Tereza, na cidade de São Paulo, aquelas moças, devotas de Santa Tereza, lá ele conheceu, a irmã Helena Maria, do Espírito Santo, ela tinha visões, de Jesus, e ela contou para ele, ele não disse, nem que sim, nem que não, ele disse, vou rezar, e quando ele rezou, ele recebeu a confirmação, realmente, ela tem essas visões, e ela sonhava, em criar um novo recolhimento, um novo, lugar para acolher as irmãs, e realmente, no dia, 2 de fevereiro, de 1764, Galvão ajudou, essa irmã, a fundar um, convento, a gente não conhece, os caminhos de Deus, Deus nos surpreende, vamos repetir? O que Galvão achou? Ajudou aquela irmã, a levantar o convento, vou viver a minha vida, a irmã vai e morre, aí o bispo disse, você que fundou, você que cuida agora, ele mudou os planos dele, Galvão então, se viu, o novo diretor, do instituto, e ele era tão sábio, tão zeloso, e ao mesmo tempo, tão firme, que começou a pipocar, tantas moças, querendo entrar, para aquele convento, que já não haviam, leitos disponíveis, para que elas entrassem, conta a história, de Galvão, que chegavam lá, moças, com, colchões de palha, falando, olha, eu durmo no relento, mas me deixa morar aí, tão era a sede, que as moças tinham, de viver, como Galvão ensinava, uma época, difícil, o governo, da profíncia, de São Paulo, fechou, o convento, Galvão, aceitou a decisão, mas as freiras, e o bispo, não quiseram, abandonar o lugar, e Galvão, então volta, passando um tempo, para que achou, que tudo estava, tranquilinho, um homem, defende, discutiu, com um grande, lá, do exército, e ele foi condenado, por pouca coisa, Galvão, intercedeu por ele, falou, tu é injusto, você quer matar, o rapaz, só por causa disso? Correram, com Galvão, da cidade, Galvão fugiu, Capitão Mor, sentenciou o soldado, a morte, Galvão foi defender, levou, então, ele foi embora, olha o que, que as irmãs, e o bispo, de São Paulo, Manuel da Ressurreição, escreveram, ao superior, de Galvão, olha aqui, nenhum, dos habitantes, desta cidade, será capaz, de suportar, a ausência, deste religioso, por um único momento, nós, precisamos, de Antônio, de Santana, Galvão, depois de um pedido, desde as irmãs, e do bispo, Galvão, então, ele, volta, para morar, em São Paulo, mais tarde, ele, ele foi guardião, do convento, de São Francisco, sendo eleito, em 1801, fundou, o convento, de Santa Clara, em Sorocaba, em 1811, onze meses, depois, retornou, para o convento, de São Francisco, na cidade, de São Paulo, onde pediu, para morrer lá, no dia, 23 de dezembro, de 1822, São Galvão, faleceu, claro, que não é uma coisa, cômica, mas, é interessante, no, velório, de São Galvão, ele já tinha a fama, de ser santo, enquanto era vivo, reza para mim, aí ele põe a mão, nas pessoas, as pessoas eram curadas, as palavras dele, eram bem ouvidas, aí, quando o Galvão, estava no caixão, o pessoal, queria guardar, uma relíquia, alguém foi, pegou um pedacinho, do manto de Calvão, ele estava de túnica, aí todo mundo, começou a pegar, 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 hora que o prior, chegou para olhar, o manto dele, estava acima do joelho, eles pegaram aquilo tudo, como relíquia, aí falou, o que é isso gente, não estão respeitando nem, o difunto, pegaram o Galvão, levaram lá, para dentro do convento, e falaram, coloca outra túnica, outro hábito, em Galvão, alguém disse, agora que danou-se, ele só tinha um, os outros, ele deu para os monges, mais pobres, aí tinha um lá, falou assim, não, ele pode ser enterrado, com o meu, só que esse monge, que ofereceu o hábito dele, era o mais baixo, do mosteiro, ficou na mesma altura, ele falou, tá bom, deve ser desígnio de Deus, viveu na pobreza, vai morrer na pobreza, mas não deixou ninguém, mais cortar, pedacinho nenhum, do manto de Galvão, enterrou, São Frei Galvão, colocou lá, uma lápide, as letras, o pessoal começou, aí no cemitério, arrancando as letras, quebraram a lápide, pegaram as pedras, do túmulo de Galvão, tudo levando para casa, aí o bisco, falou, o que vocês estão fazendo? falou, não, é milagre, se você tem cólica de rins, inflamação, de estômago, de intestino, qualquer coisa, você coloca a pedra na água, e ferve, e toma a água, a pessoa é curada instantaneamente, o pessoal da igreja, não acreditou, até que, o padre do lugar, teve uma cólica de rins, alguém falou assim, a pedra está aqui, mal não pode fazer, foi curado, quer dizer, são coisas interessantes, que foram acontecendo, na vida de Galvão vivo, e na, tumba, do Galvão morto, significando que para Deus, vivo, ele estava, Frei Galvão foi beatificado, pelo Papa João Paulo II, no dia 25 de outubro de 98, por isso que o dia 25 de outubro, é o dia, do Frei Galvão, sintam-se todos convidados, para estar conosco, sem ser domingo agora, o outro domingo, lá, no santuário do Frei Galvão, para celebrarmos, a sua bonita festa, e ele foi canonizado, no dia 11 de maio de 2007, pelo Papa, Bento, XVI, finalizo, com aquilo que muitos estão esperando, as pílulas, milagrosas do Frei Galvão, que você vai poder levar, gratuitamente para sua casa, e eu vou ensinar você, como é, que se faz, a novena, a oração, e se toma, primeiro eu vou contar a história da pílula, muita gente acha, que é um comprimido, não é um comprimido grande, deixa eu mostrar para você, como é, eu vou contar a história, você vai receber, aqui tem o santinho, do Frei Galvão, aqui dentro, eu conto, resumidamente, a história da pílula, e aqui nós temos, a oração do Frei Galvão, essa oração, se reza nove dias, como é que surgiu isso, deixa eu abrir para você ver, talvez você nem vai ver, são as irmãs, lá de Quara de Quentá, que fazem, eu tenho aqui, nas minhas mãos, três pílulas, deixa eu colocar uma no meu dedo, vamos ver se vai, se fica, para você ver, e olha, vocês estão vendo, que é pequenininha, estão vendo, é feita de papel de arroz, são três, todos vocês vão receber três, uma caiu aqui, são três, o que está escrito, dentro dessa pílula, está escrito assim, Pós parto um virgo, inviolata permaciste, deigênitris intercede por nobis, no português, depois do parto, ó virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós, veja, que a devoção, a pílula de Frei Galvão, na verdade, é uma devoção a quem? a Nossa Senhora, e porquê, que essa pílula, fez sucesso, e hoje em dia, milhares de pessoas, a pedem, lá em Guaratinguetá, e agora aqui, em Divinópolis, no Santoro Frei Galvão, sabe que você precisar, lá tem gratuitamente, você vai receber, a sua hoje, um homem, levou a sua esposa, ao Frei Galvão, ela estava em trabalho de parto, e iria perder a vida, ou se salvava o nenê, ou se salvava ela, naquela época, era parteiras, a parteira de salvar as duas é impossível, o homem foi até Galvão, falou, Galvão, eu acredito na sua oração, eu quero a minha mulher e o nenê, Frei Galvão pegou um papel, escreveu isso, fez uma pílula, falou assim, dá para ela beber, hora que ela bebeu, ela se relaxou, dormiu, o nenê nasceu perfeito, ela acordou no outro dia, sem sintoma alguma, foi um milagre, aí outro dia, um rapaz, com fortes cólicas, ninguém parava a cólica, ele xiritiano de dor, a sua mãe foi até Galvão, Galvão abriu o papel, escreveu a mesma coisa, ele bebeu, foi curado, e tantas outras curas, começaram a acontecer, que as pílulas do Frei Galvão, ficaram famosas, e ele não conseguia mais escrever o dia todo, porque eram filas e mais filas, de pessoas pedindo a pílula, depois do seu falecimento, as irmãs, de caridade, de Guaratequete, que fazem, espalham pelo Brasil, pelo santuário do Frei Galvão, aqui em Divinópolis, nem precisa pedir, de tempos em tempo, chega uma caixa, com milhares para nós, padre, como é que eu vou? Eu quero, depois da missa, eu quero, o santinho do Frei Galvão, e eu quero fazer a novena do Frei Galvão, e eu quero tomar as pílulas, eu quero uma grande graça na minha vida, como é que eu faço? atenção, reze durante nove dias, a oração da novena, a Santíssima Trindade, aqui dentro, está escrito, novena, a Santíssima Trindade, para alcançar graças, pela intercessão, de Santo Antônio, de Santo Ana Galvão, você reza a oração, nove dias, e vai tomar a pílula, que dia que se toma? no primeiro dia, no quinto dia, e no nono dia, e é esperar a graça acontecer, de Deus, por intercessão de Frei Galvão, então no final da celebração, quem deseja no final, levar a pílula de Frei Galvão, para você? a maioria de nós, todos nós, então o pessoal da acolhida, vai, não sei se, vai ter para todos, tem mais de três mil, quatro mil, eles trouxeram, não tem como você levar, para outras pessoas, ah padre, eu queria mais, eu queria cinco, eu queria dez, aí você pode procurar, então, o Frei Galvão, no dia 25, que é o dia dele, que nós mandamos fazer, na gráfica, mais cinco mil desses, e pelo jeito, a gente pode mandar fazer, mais cinco mil, porque depois de hoje, muitos de nós, eu já me tornei, vamos nos tornar, devotos, de São Galvão, então você vai levar, uma, é a sua, o tamanho já é de propósito, para você colocar na carteira, e aqui estão as orações, e você vai receber então, a, pílula, você toma, logo após, que você fizer, as suas orações, amém? meus irmãos, vamos divulgar, esta devoção, vamos, unir a nossa cidade, a nossa diocese, no que você puder ajudar, na construção do Frei Galvão, ajude, no final da celebração, aqui na barraca do projeto, você pode adquirir a rifinha, de dez reais, um fit estilo, teto solar, trave elétrica, DVD, CD, coisa toda, segundo prêmio, você vai comigo, na Canção 9, em janeiro, você e mais dois acompanhantes, com todas as despesas vagas, participar do acampamento, das famílias, tudo isso, porque nós precisamos, terminar rápido, o santuário do Frei Galvão, vocês me conhecem gente, eu não sou de ficar cozinhando obra, meu negócio, tem que ser rápido, então nós já terminamos, as laterais todas, já estamos fechando, o pico, que é muito alto, um trabalho até arriscado, já estão fechando, vamos colocar, dezesseis vitrais, lá em cima, as portas, são todas de vidro, Brindex, já acertamos, com uma empresa, que ficou em cento e doze mil reais, o tratamento do concreto, por fora, e por dentro, por fora, ela não é pintada, aquele concreto cru, ela é pintada por dentro, aí depois vem o som, o mármore, o altar, os bancos, o altar é redondo, os bancos, eles são, em volta do altar, muito bonito, vamos ter anjos, pendurados no teto, como na catedral de Brasília, um sistema acústico digital, com caixas menores, porém mais caixas, tudo isso, para que os fiéis, se sintam muito bem acolhidos, no santuário, tio cesano, do Frei Galvão, todos aqueles, que são, da diocese de Vinópolis, poderão olhar, para o santuário dele, e dizer, é nosso, é nosso, então que você, nos ajude, a levantar aquilo, que é nosso, porque é um santuário, nosso, e lá, com certeza, muitas graças, serão derramadas, no final da missa, todos vocês, vão receber o convite, para o tríduo, e para o dia da festa, vão receber a pílula do Frei Galvão, e que nós sejamos, divulgadores, desta devoção, quando você adquirir, esta pregação, seja em CD, seja em DVD, ouça de novo, veja de novo, e com certeza, seu coração, vai puxar, muita coisa boa, da vida dele, que nós podemos, aplicar, também na nossa, amém? Santo Antônio, de Santana Galvão, rogai, por nós, por mais um santo, que a igreja canha, e por ser brasileiro, ao Senhor Jesus, uma grande, salva de palmas. Que bom, que este vídeo, chegou até você, eu acredito, que na vida, nada é coincidência, tudo é, providência, espero que este vídeo, ajude você, a se relacionar melhor, consigo mesmo, com os outros, e com Deus, este vídeo, faz parte, do projeto, Luz e Vida, está disponível, no Youtube, Projeto Luz e Vida, toda semana, um vídeo novo, para você, se você, acompanha o nosso trabalho, e admira o nosso jeito, de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar, e principalmente, se inscrever, no canal, existem vários, e vários vídeos, disponíveis, para você, cada vídeo, uma reflexão nova, para que você, seja, uma pessoa nova, para o mundo novo, toda semana, nós temos, um encontro marcado, toda semana, um novo vídeo, com boas lições, para você, muito obrigado, pelo seu carinho, obrigado, por fazer parte, desta grande família, do projeto, Luz e Vida, que Deus, te abençoe, e até, o próximo vídeo, e o próximo vídeo, o próximo vídeo, Amém.